Preparam o coração e o fígado, porque a partir de agora Você vai beber e sofrer com o desejo Em nome de Júnior, meu produção E tá mandando esse olhinho porque Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê? Cê quer pôr meu namoro em risco Já teve sua oportunidade e não aproveitou Vacilou, não vingou com o seu amor Agora tá pensando que é só chamar, vem cá que eu vou Cê quer ver eu trair meu bem Nananinei vem Igual ela só uma, igual você tem cem Cê quer ver eu trair meu bem Nananinei vem Igual ela só uma, igual você tem cem Ligue e contrate 079-99830-6586 Falar com Júnior, meu produção Oh, que original Tá mandando esse olhinho porque Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê? Cê quer pôr meu namoro em risco Já teve sua oportunidade e não aproveitou Vacilou, não vingou com o seu amor Agora tá pensando que é só chamar, vem cá que eu vou Cê quer ver eu trair meu bem Nananinei vem Igual ela só uma, igual você tem cem Cunha, gigolino do Lagamá Broxé, broxé Eu já perdi muitos amigos por causa de você Eu já perdi, foi muitas dores de farra Abri mão da minha melhor fase pra ficar cuidado Apegado em você Se quer saber se eu me arrependo Eu não Se troco essa nossa vida Troco ou não E longe de você é tudo mais ou menos Se eu ganhar o mundo sem você eu tô perdendo E um beijo seu pesa mais Muito mais que um fim de semana na moate louco E que ninguém satisfaz Não faz a mágica que você faz no meu corpo E um beijo seu pesa mais Muito mais que um fim de semana na moate louco E que ninguém satisfaz Não faz a mágica que você faz no meu corpo Eu perdi tudo mais que ele é louco Se quer saber se eu me arrependo Eu não Se troco essa nossa vida Troco ou não E longe de você é tudo mais ou menos Se eu ganhar o mundo sem você eu tô perdendo E um beijo seu pesa mais Muito mais que um fim de semana na moate louco E que ninguém satisfaz Não faz a mágica que você faz no meu corpo E um beijo seu pesa mais Muito mais que um fim de semana na moate louco E que ninguém satisfaz Não faz a mágica que você faz no meu corpo E um beijo seu pesa mais Muito mais que um fim de semana na moate louco E que ninguém satisfaz Não faz a mágica que você faz no meu corpo E um beijo seu pesa mais Muito mais que um fim de semana na moate louco E um beijo seu pesa mais Sinta a boca secando Tá acontecendo de novo E meu rosto molhando E a mão ajudando A culpa é dessa cidade que é tão pequena Faz a gente se esbarrar direto por aí Ainda bem que só te vi sozinha É que aqui dentro você ainda é minha Ainda é minha Confere no seu coração o pedaço que falta Que eu corto do meu E te entrego de volta Antes que alguém apareça e te ouve em mim É questão de detalhe Isso a gente resolve Não vou ficar parado Enquanto o amor se move A gente se acertando vai Ser o final do fim A gente se acertando vai ser o final do fim E a culpa é dessa cidade que é tão pequena Faz a gente se esbarrar direto por aí Ainda bem que só te vi sozinha É que aqui dentro você ainda é minha Ainda é minha Confere no seu coração o pedaço que falta Que eu corto do meu E te entrego de volta Antes que alguém apareça e te ouve em mim É questão de detalhe Isso a gente resolve Não vou ficar parado Enquanto o amor se move A gente se acertando vai Ser o final do fim Confere no seu coração o pedaço que falta Que eu corto do meu E te entrego de volta Antes que alguém apareça e te ouve em mim É questão de detalhe Isso a gente resolve Não vou ficar parado Enquanto o amor se move A gente se acertando vai Ser o final do fim A gente se acertando vai Ser o final do fim Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado Minha vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Eu laço minha espora meu velho de bom Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda e rodar de viola No vaso minha vida de bom No vaso e esporos amigos vaqueiro Saudade da minha antiga viola E do boi cigano que meu pai me deu Eu acho que não Cidade não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Meu laço minha espora meu velho de bom Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda e rodar de viola No vaso e esporos amigos vaqueiro Saudade da minha antiga viola E do boi cigano que meu pai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu já pegui uma dose disse que é o garçom Eu tava aqui pensando sei lá Ela não vai voltar Nosso namoro acabou semana passada E dentro do meu peito só tem marcas E os vestígios desse amor E se ela me ligar eu não vou atender Mas garçom enche o meu copo que hoje eu vou beber Eu não quero nem saber Posso até sentir saudade e ligar Posso até mandar mensagem e me arrepender Mais uma coisa eu vou te falar O mundo gira e amanhã você pode sofrer Eu posso até sentir saudade e ligar Posso até mandar mensagem e me arrepender Mais uma coisa eu vou te falar O mundo gira e amanhã você pode sofrer E se ela me ligar eu não vou atender Mais garçom enche o meu copo que hoje eu vou beber Eu não quero nem saber Posso até sentir saudade e ligar Posso até mandar mensagem e me arrepender Mais uma coisa eu vou te falar Mais uma coisa eu vou te falar O mundo gira e amanhã você pode sofrer Você pode sofrer Sofrer O meu coração perguntou por você Mas eu não soube Mas eu não soube dar uma resposta Faz tanto tempo que a gente não topa Ela tá por aí Ela tá por aí e eu tô por aqui Com as cachaça de sempre na mente Toca toda música aqui nesse bar Só que tem uma que o compositor esqueceu de inventar Tem moda pra beber Tem moda pra chorar Tem moda pra tudo Só não tem pra desapaixonar Tem moda pra sofrer Tem moda pra voltar Então como é que eu faço pra esquecer de lembrar Ela tá por aí Ela tá por aí e eu tô por aqui Com as cachaça de sempre na mente Toca toda música aqui nesse bar Só que tem uma que o compositor esqueceu de inventar Tem moda pra beber Tem moda pra chorar Tem moda pra tudo Só não tem pra desapaixonar Tem moda pra sofrer Tem moda pra voltar Então como é que eu faço pra esquecer de lembrar Tem moda pra beber Tem moda pra chorar Tem moda pra tudo Só não tem pra desapaixonar Tem moda pra sofrer Tem moda pra voltar Então como é que eu faço pra esquecer de lembrar Sucesso, menino Alô, Teté Estourou, menino Só não me lembro o dia e nem mesmo o ano Mas me lembro bem como aconteceu Eu frequentava a sua casa, andava com seus irmãos E numa tarde tão bonita, uma tarde de verão Eu fui passando em frente à porta do seu quarto Meu bem, eu te juro, não queria olhar Mas você era tão linda Eu não pude evitar Como uma flecha, um raio, uma luz no escuro Foi tão de repente, tudo aconteceu Eu fiquei apaixonado, apaixonado pra valer Só não tive coragem De contar pra você Depois de algum tempo você foi embora E eu fiquei pensando quando iria voltar Eu sofri pra sua ausência Mas tentei me conformar Passaram-se alguns anos e eu nem sonhava Encontrar de novo aquela que eu amei Em outra tarde de verão Em outra tarde de verão Meu bem, eu nem acreditei Fiquei paralisado, meu corpo tremia Batia tão forte o meu coração Não era uma miragem Era a minha paixão Comecei a puxar conversa toda atrapalhado Sem saber direito nem o que falar Perguntei, veio a passeio Respondeu, vim pra ficar Quase que eu chorava naquele momento Não de alegria, mas de desilusão Eu já tinha prometido A outra da meu coração Passaram-se alguns dias e casei com a outra E não demorou muito pra ela se casar Meu presente de casamento Em sua festa eu fui cantar Cada canção que eu cantava Me partia o coração Eu sabia que perdia De vez minha paixão Nunca mais eu vou amar Nunca mais vou ser feliz Nunca mais vou desejar Seja alguém como eu te quis Mandar um forte abraço aqui pra Cidinha e as violetes Mariurei Qualquer um em meu lugar Deixaria do jeito que tá Você ficar carente Eu te uso e te devolvo Pro seu titular Seria o jeito certo Se o meu coração Fosse um pouco mais esperto Não bater sem vir de forte Onde tem que ser discreto Enxergasse um sentimento em corpo Que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que o seu que só faz a mostrovagem Quero te ver acordar sem maquiagem Seria o jeito certo Se o meu coração Se o meu coração Fosse um pouco mais esperto Não bater sem vir de forte Onde tem que ser discreto Enxergasse um sentimento em corpo Que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz? Como é que faz quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que um ser que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Manda um forte abraço a todos da VM, tornearia, meu irmão Vitor, tamo junto E mais do que um ser que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Eu me avisei, não quis me ouvir, vai se apegar Falei pra mim, disse a mim mesmo, vai devagar Olha o que deu, não ia escutar Foi abrir um sorriso de canto, essa boca gostosa Já te chamei de vida, nasce e foi o oito acordo Esse corpo assim maravilhoso, acaba com a minha vida Nossa, credo, que delícia Itimalia, bebê Papai do céu caprichou quando ele viu você Itimalia, bebê E agora como é que faz pra o coração te esquecer Itimalia, bebê Papai do céu caprichou quando ele criou você Itimalia, bebê E agora como é que faz pra o coração te esquecer Foi abrir um sorriso de canto, essa boca gostosa Já te chamei de vida, nasce e foi o oito acordo Esse corpo assim maravilhoso, acaba com a minha vida Nossa, credo, que delícia Itimalia, bebê Papai do céu caprichou quando ele criou você Itimalia, bebê E agora como é que faz pra o coração te esquecer Itimalia, bebê Papai do céu caprichou quando ele criou você Itimalia, meu bebê E agora como é que faz pra o coração te esquecer Itimalia, bebê Diogo te esquecer A casa precisa do copo, o copo precisa da mesa A mesa precisa de mim e eu preciso da cerveja Igual eu preciso dela na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás, mais ela pisa Então já que é assim, se por ela sofro sem pausa Quem quiser me amar, também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Igual eu preciso dela na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás, mais ela pisa Então já que é assim, se por ela sofro sem pausa Quem quiser me amar, também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Mandar um forte abraço pra Janinho Cedês, o Moral de Cânida de São Francisco Silvestre de Jeremo Abo, Alex, gravações de Tobias Barreto Farol Produções de Propriado Jô Fui bobo E maturo demais, deixei escapar entre meus dedos Seu amor, nosso apartamento, futuro perfeito Se eu pudesse, tentava de novo ter você aqui Quase morro, tentando encontrar o contato novo dela agora Eu sei que ela já tá em outro e que vai embora Mas se existe em consideração, eu sei que vai me ouvir Só vou pedir desculpas O nosso pra sempre acabou e o novo amor veio com tudo Meu peso na balança e não vamos mais ficar juntos Porque eu estraguei tudo Vou ter que superar Os meus fósforos com ele viajando e as amigas comentando Que são um belo casal Vou ter que superar O dia do casamento Esperando que o tempo aos poucos possa me curar Vou ter que superar Que a gente não vai mais voltar Vou ter que superar Que a gente não vai mais voltar Meu parceiro Matheus, passinho estourado Parceiro Vigny, Lucas Tibi, o galera do céu tá polêmico Bora roxar, bora se apaixonar daquele jeito Paredão do Matula Esse é Pipocone Só vou pedir desculpas O nosso pra sempre acabou e o novo amor veio com tudo Meu peso na balança e não vamos mais ficar juntos Porque eu estraguei tudo Vou ter que superar Suas fotos com ele viajando e as amigas comentando que são um belo casal Vou ter que superar O dia do casamento esperando que o tempo aos poucos possa me curar Vou ter que superar Suas fotos com ele viajando e as amigas comentando que são um belo casal Vou ter que superar O dia do casamento esperando que o tempo aos poucos possa me curar Vou ter que superar, ah, 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 que a gente não vai mais voltar Vou ter que superar, ah, 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 que a gente não vai mais voltar É tipo no sax, se você quer se apaixonar A gente só divide o mesmo teto, já não divide o coração Sua metade era só eu, mas hoje já tem outra opção Parece ter alguém aí, tentando me substituir Já decorei todas as suas desculpas Quando procuro pra fazer amor Já não tem mais aonde pôr a culpa O céu me disse que tudo acabou Que tudo acabou Pode levar tudo, eu não quero nada Pode fazer um limpa aqui nessa casa Pensando bem a cama vai ficar Aonde a gente se amou, outro não vai te amar Só mais um pedido antes de ir embora Leva junto a cópia da chave da porta Se amanhã ele te deixar, como você me deixou Eu te aceito de volta Não sei negar, amor E você disse que é sete nove Nove, 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 oito, trinta, veia, cinco, oito, seis Fala com o Júnior e o irmão Produções O que original Já decorei todas as suas desculpas Quando procuro pra fazer amor Já não tem mais aonde pôr a culpa Isso é um indício que tudo acabou Pode levar tudo, eu não quero nada Pode fazer um limpa aqui nessa casa Pensando bem a cama vai ficar Aonde a gente se amou, outro não vai te amar Só mais um pedido antes de ir embora Leva junto a cópia da chave da porta Se amanhã ele te deixar, como você me deixou Eu te aceito de volta Pode levar tudo, eu não quero nada Pode fazer um limpa aqui nessa casa Pensando bem a cama vai ficar Aonde a gente se amou, outro não vai te amar Só mais um pedido antes de ir embora Leva junto a cópia da chave da porta Se amanhã ele te deixar, como você me deixou Eu te aceito de volta Não sei negar amor Mandar um forte abraço aqui pra Robson Estourado O que combina com sede é água doce O que combina com riso é prazer Primavera combina com as flores O que combina comigo é você Você, 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 você Todo anjo é cumprido de alguém O anjo que te flechou me acertou também Uma flecha em dois corações Combinar com a gente combina Não tem ninguém Combinar com a gente combina Ninguém Arquitetura da moda Casosa, utilete, turma boa Vem condescer, vem O que combina com sede é água doce O que combina com riso é prazer Primavera combina com as flores O que combina comigo é você, 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 você Todo anjo é cumprido de alguém O anjo que te flechou me acertou também Uma flecha em dois corações Combinar com a gente combina Não tem ninguém Combinar com a gente combina E todo anjo é cumprido de alguém O anjo que te flechou me acertou também Uma flecha em dois corações Combinar com a gente combina Não tem ninguém Combinar com a gente combina Ninguém Tchelo no violão Estourou, papá Paredão Scooby-Doo Paredão Latibel Paredinha do Saci Estourado 07999830 07999830 07999830 07999830 07999830 Oi, boa noite, como é que cê tá? Eu não quero te atrapalhar Eu só vim para te perguntar Tudo bem, boa noite, como é que cê tá? Eu preciso falar com você A pediu, não vou nem render Fique à vontade Sei que tá na primeira bebida Esperando as amigas, então Fique à vontade A primeira impressão é que fica Qualquer novidade Você me avisa, já sabe Se for beijar na boca hoje, faz assim Dá preferência pra mim Dá preferência pra mim Não esquece que eu fui o primeiro a pedir Dá preferência pra mim Dá preferência pra mim Se for beijar na boca hoje, faz assim Dá preferência pra mim Dá preferência pra mim Não esquece que eu fui o primeiro a pedir Dá preferência pra mim E dá preferência pra mim Mandar um forte abraço pra Vitor Record Dá preferência pra mim Dá preferência pra mim Dá preferência pra mim Dá preferência pra mim Se for beijar na boca hoje, faz assim Dá preferência pra mim Dá preferência pra mim Não esquece que eu fui o primeiro a pedir Dá preferência pra mim Dá preferência pra mim Se for beijar na boca hoje faz assim Dá preferência pra mim Dá preferência pra mim Não esquece que eu fui o primeiro a pedir Dá preferência pra mim E dá preferência pra mim Vou dar um forte abraço a toda a galera do conjunto Tá viciando outra boca como fez com a minha Esse frio na barriga já me pertenceu Ele só tá te amando desse jeito Porque ainda não te conheceu direito Mas o fim dessa história é sempre o mesmo Ela vai dar sorrisos durante o beijo Você vai gostar, vai planejar uma vida deitada em seu peito Você vai acreditar, vai te amarrar de um jeito Vai usar o mesmo beijo que usou pra te ganhar Pra se despedir sem explicar Tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Bebendo e esperando a rasteira Que cê vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Bebendo e esperando a rasteira Que cê vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera E não adianta se iludir Seu copo já tá cheio aqui pra te acudir Tá viciando outra boca como fez com a minha Esse frio na barriga já me pertenceu Ele só tá te amando desse jeito Porque ainda não te conheceu direito Mas o fim dessa história é sempre o mesmo Ela vai dar sorrisos durante o beijo Você vai gostar Vai planejar uma vida deitada em seu peito Cê vai acreditar Vai te amarrar de um jeito Vai usar o mesmo beijo que usou pra te ganhar Pra se despedir sem explicar Eu tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Bebendo e esperando a quarta cadeira Que cê vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira Te espera Não adianta se iludir Seu copo já tá cheio aqui pra te acudir É, daquele amor só lembranças 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 E dos momentos você vai lembrar Sim, daquele amor só lembranças Sim, você jurou pra minha fidelidade Mas o seu amor foi muito covarde E sem pensado às vezes Foi logo me trair Sim, daquele amor só lembranças E cada vez que ele te tocar Vai ser de mim que você vai lembrar E você mesma vai se enganar Sim, um gosto amargo você vai sentir Quando perceber que não sou eu aí Você vai lembrar De cada beijo que eu te dei na boca E dos momentos que eu tirei sua roupa Você vai lembrar Nós dois na cama era uma paixão louca Que intensamente a gente se amava Você vai lembrar De mim E cada vez que ele te tocar Vai ser de mim que você vai lembrar E você mesma vai se enganar Sim, um gosto amargo você vai sentir Quando perceber que não sou eu aí Você vai lembrar De cada beijo que eu te dei na boca E dos momentos que eu tirei sua roupa Você vai lembrar Nós dois na cama era uma paixão louca Nós dois na cama era uma paixão louca Intensamente a gente se amava Você vai lembrar Você vai lembrar De mim Pode arrumar as malas E vir morar E vir morar nos meus sonhos Pra gente dividir a cama E os planos Já imaginei a gente Um lugarzinho sob medida Com uma minicópia Com uma minicópia sua E outra minha Um jardim de amor Um jardim de amor Pra gente cuidar Vem Vem, neném Que eu quero só você e mais Ninguém Eu digo sim E você diz Também Que o coração já tá dizendo amém Dizendo amém Vem, neném Que eu quero só você e mais Ninguém Eu digo sim E você diz Também Que o coração já tá dizendo amém Dizendo amém Pode arrumar as malas E vir morar nos meus sonhos Pra gente dividir a cama E os planos Já imaginei a gente Um lugarzinho sob medida Com uma minicópia sua E outra minha Um jardim de amor Pra gente cuidar Vem, neném Que eu quero só você e mais Ninguém Eu digo sim E você diz Também Que o coração já tá dizendo amém Dizendo amém Vem, neném Dizendo amém Que eu quero só você e mais Ninguém Eu digo sim E você diz Também Que o coração já tá dizendo amém Dizendo amém Eu não quis Mas o meu coração foi convocado E fugir dessa guerra E fugir dessa guerra Não tem jeito Eu tô com a bomba atômica no peito E a qualquer hora pode fugir E fazer um estrago em mim Estragando e compulminado Curei a barreira de proteção Sem um colete Sem condição Ao rio alerga de cuidado Bandeira branca Fui atingido Tiro de amor Soldado ferido Fui infalível Mas não adianto Minha missão de não se apaixonar falhou Bandeira branca Fui atingido Tiro de amor Soldado ferido Fui infalível Mas não adianto Minha missão de não se apaixonar falhou E a qualquer hora pode fugir E fazer um estrago em mim Estragando e compulminado Curei a barreira de proteção Sem um colete Sem condição E o alerga de cuidado Bandeira branca Fui atingido Tiro de amor Soldado ferido Fui infalível Mas não adianto Minha missão de não se apaixonar falhou Bandeira branca Fui atingido Tiro de amor Soldado ferido Fui infalível Fui infalível Mas não adianto Minha missão de não se apaixonar falhou Bandeira branca Bandeira branca Fui atingido Tiro de amor Soldado ferido Fui infalível Mas não adianto Mas não adianto Minha missão de não se apaixonar falhou Manda um forte abraço Para Beto do Lojão Alex da Lua Produções Turma do Grupo Mal de Verdade Tur Baía Eu desejo Que ninguém te chame de rainha Que a boca que você beijar Depois da minha Eu desejo que não te dê prazer Eu espero que você encontre o norte Mas que no amor você não tenha sorte E se fizer amor com outro mesmo assim E faça amor com ele, mas pensando em mim Pode falar que pra grandeza amor não pega Cuidado pro seu coração não vacilar Mas siga e reza Pra quando der saudade a praga não pega Pode falar que praga de ex amor não pega Mas sei que qualquer hora vai se descuidar Nem siga e reza Vai impedir você de vir me procurar Johnny Scosta gravando ao vivo em estúdio JN meu patrão Eu desejo que ninguém te chame de rainha Que a boca que você beijar depois da minha Eu desejo que não te dê prazer Eu espero que você encontre o norte Mas que no amor você não tenha sorte E se fizer amor com outro mesmo assim Que faça amor com ele, mas pensando em mim Pode falar que pra grandeza amor não pega Cuidado pro seu coração não pega Cuidado pro seu coração não vacilar Mas siga e reza Pra quando der saudade a praga não pega Pode falar que pra grandeza amor não pega Mas sei que qualquer hora vai se descuidar Nem fica, nem fica, nem reza Vai impedir você de vir me procurar Vai impedir você de vir me procurar Me deixa ser o teu esquema, menina Eu e você, nós dois, a gente combina E se o coração se apegar Prometo vou te amar Pega na minha mão que eu não vou te largar Vou te aritinar Vou dar um forte abraço aqui aos paredões Chico e Teco, paredão Panamex Paredão, paraíso das flores Paredão do tomate, bora Brero Bora Garfinha, bora Paulilson É, final de festa tudo pode acontecer E na saída eu me esbarrei em você Só de te olhar me acelerou o coração Você tão linda Já imaginei ser a mulher da minha vida Língua travou, me deu um frio na barriga Por um segundo você me tirou do chão Me deixa ser o teu esquema, menina Eu e você, nós dois, a gente combina E se o coração se apegar Prometo vou te amar Pega na minha mão que eu não vou te largar Me deixa ser o teu esquema, menina Eu e você, nós dois, a gente combina E se o coração se apegar Prometo vou te amar Pega na minha mão que eu não vou te largar É, final de festa tudo pode acontecer E na saída eu me esbarrei em você Só de te olhar me acelerou o coração Você tão linda Você tão linda Já imaginei ser a mulher da minha vida Língua travou, me deu um frio na barriga Por um segundo você me tirou do chão Me deixa ser o teu esquema, menina Eu e você, nós dois, a gente combina E se o coração se apegar Prometo vou te amar Pega na minha mão que eu não vou te largar Me deixa ser o teu esquema, menina Eu e você, nós dois, a gente combina E se o coração se apegar Prometo vou te amar Pega na minha mão que eu não vou te largar Rafa e Anaíra, filho do cuscuz Você pode rodar, provar, sei lá, umas mil bocas por aí Será que alguma vai fazer você pender? Duvido que a resposta seja sim Porque na teoria todo mundo é bom, mas quero ver na prática Só na nossa cama, um mais um são três, questão de matemática Ele pode ser o seu desejo, mas eu sou sua necessidade Ele pode ser o bom de cama, mas eu que te levo pra Marte Ele pode ser o seu desejo, mas eu sou sua necessidade Ele pode ser o bom na cama, mas eu que te levo pra Marte Você pode rodar, provar, sei lá, umas mil bocas por aí Será que alguma vai fazer você pender? Duvido que a resposta seja sim Porque na teoria todo mundo é bom, mas quero ver na prática Só na nossa cama, um mais um são três, questão de matemática Ele pode ser o seu desejo, mas eu sou sua necessidade Ele pode ser o bom de cama, mas eu que te levo pra Marte Ele pode ser o seu desejo, mas eu sou sua necessidade Ele pode ser o bom na cama, mas eu que te levo pra Marte Ele pode ser o seu desejo, mas eu sou sua necessidade Ele pode ser o bom na cama, mas eu que te levo pra Marte Ele pode ser o seu desejo, mas eu sou sua necessidade Ele pode ser o bom na cama, mas eu que te levo pra Marte Música Parece até que sou de outro mundo Não me convence que isso é normal Tá tudo tão banal Tão confundindo o casamento com o amor de carnaval Mas se você quiser ficar na sua vidinha aí Me fala logo pra não perder o meu tempo É que eu não gosto de romance Eu gosto mesmo é de relacionamento Eu já tô pensando na nossa casa de praia Fim de semana churrasquinho e uma gelada E a gente se amando naquele azul piscina É que o mundo tá louco, louco, mas eu tô bem consciente Não tenho dúvida não Tenho certeza que você é o melhor pra gente É que o mundo tá louco, louco, mas eu tô bem consciente Não tenho dúvida não Tenho certeza que você é o melhor pra gente Tem noção não Você me chamando de vida e eu te chamando de mozão Tem noção não A minha mãe ser sua sogrinha e o seu pai e o meu sogrão Tem noção não Você me chamando de vida e eu te chamando de mozão Tem noção não A minha mãe ser sua sogrinha e o seu pai e o meu sogrão Eu já tô pensando na nossa casa de praia Fim de semana churrasquinho e uma gelada E a gente se amando naquele azul piscina É que o mundo tá louco, louco, e eu tô bem consciente Não tenho dúvida não Tenho certeza que você é o melhor pra gente É que o mundo tá louco, louco, mas eu tô bem consciente Não tenho dúvida não Tenho certeza que você é o melhor pra gente E tem noção não Você me chamando de vida e eu te chamando de mozão Tem noção não A minha mãe ser sua sogrinha e o seu pai e o meu sogrão Tem noção não Você me chamando de vida e eu te chamando de mozão Tem noção não A minha mãe ser sua sogrinha e o seu pai e o meu sogrão Parece até que sou de outro mundo Não me convenço que isso é normal Tá tudo tão banal Tão confundido o casamento com o amor de Carval Não me convenço que isso é normal Não me convenço que isso é normal